Olá, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+, se tornou um espaço onde o governo federal pôde mostrar ao mundo estratégias brasileiras bem-sucedidas de desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Para saber, por exemplo, como a Embratur tem atuado nessas questões, eu converso com o presidente Flávio Dino. Obrigada pela sua participação conosco no NBR Entrevista. É um prazer estar aqui. Bom, quando a gente fala em turismo e ali é o turismo, o turismo sustentável, que exemplo que o Brasil pode dar nesse aspecto em relação às ações desenvolvidas? Nós somos um destino turístico reconhecido hoje pelas suas múltiplas vocações, entre elas está, por exemplo, o turismo ecológico, o turismo de aventuras. Há hoje uma preocupação nossa de diversificar a imagem do Brasil no exterior e, por isso, habilitar novos destinos e novos produtos. No caso do ecoturismo e turismo de aventura, o Brasil já é reconhecido, inclusive certificado como um destino recomendado no mercado internacional. Nós incentivamos essa vocação porque acreditamos que o turismo é, acima de tudo, a projeção de imagem de um país. Quando nós estamos falando de turismo, numa decisão de uma dada organização de fazer um evento no Brasil ou em outro país, ou mesmo de uma pessoa fazer uma viagem de lazer com a sua família para um determinado país, isso imprescinde de algo que antecede a essa decisão, que é exatamente a consolidação de uma imagem positiva. Naturalmente, hoje, nesse mundo marcado por tantos conflitos, infelizmente, ciclos de pobreza permanecem, de poluição, de destruição de valores fundamentais para a humanidade, na medida em que o Brasil, em contraposição a esse ciclo de destruição, apresenta uma fonte, uma matriz energética eminentemente renovável, remarca, sublinha a sua preocupação com o meio ambiente, consegue reduzir, de modo, inclusive, recorde, o desmatamento da Amazônia. Nós estamos com esses fatos gerando atributos positivos de imagem que influenciarão, portanto, nos fluxos turísticos internacionais. Por isso, é muito importante a associação entre essa temática do turismo com o meio ambiente. Como que a Embratur atua, por exemplo, no caso de recursos, que benefícios, que apoios que a Embratur oferece a esses pontos turísticos para que eles se tornem destinos sustentáveis de turismo? Nós temos a preocupação com a estruturação desses destinos, a partir dessa grande exigência do mercado internacional. E quando nós fazemos a promoção internacional, nós valorizamos os produtos e destinos que têm essa preocupação. Então, quando nós fazemos, por exemplo, um edital de apoio à captação de eventos, à promoção de eventos, edital de apoio à captação de novos voos, de voos fretados, quando nós apoiamos os estados e os municípios, nós sempre realçamos este aspecto, porque há um conjunto de políticas do turismo que levam a esse conceito de sustentabilidade. Por exemplo, quando da classificação da rede hoteleira, além da estruturação dos equipamentos do hotel, além da qualidade dos recursos humanos, é valorizada também a sustentabilidade. Então, nós temos várias políticas que vão desde a estruturação à promoção internacional e medidas relacionadas ao turismo interno, tomadas pelo Ministério do Turismo, que induzem os empreendedores privados a, nos seus investimentos, priorizarem também a compatibilidade entre o funcionamento desses equipamentos e a proteção ao meio ambiente. O Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, já é bastante conhecido pelas belezas naturais, pela atração que tem, pelo carisma do povo em receber os turistas. E, além desse ecoturismo, tem um turismo crescente, que é o turismo de negócios. O Brasil, agora, acabou de subir duas posições no ranking, né? Entre os países que mais recebem eventos internacionais. A Rio Mais 20 é uma oportunidade do Brasil mostrar essa capacidade de receber esse tipo de turistas. Que análise que o senhor faz do trabalho do Brasil em relação a esse aspecto de ações desenvolvidas para atrair e manter o turismo de negócios em alta? Nós estamos vivendo um ciclo virtuoso e há um ranking internacional que mensura as posições do Brasil. Nós, hoje, somos a sétima nação que mais promove eventos internacionais no mundo. A realização com o êxito da Rio Mais 20 reafirma esse ciclo e sinaliza para o cumprimento da nossa meta, que é colocar o Brasil no rol dos cinco maiores países que promovem eventos internacionais e manter o Brasil, porque isso significa a confirmação de uma imagem e, ao mesmo tempo, geração de emprego e renda só na Rio Mais 20. Nós estimamos que o turismo está atraindo mais de 68 milhões de reais para a cidade do Rio de Janeiro, o que significa que milhares de postos de trabalho foram criados. Então, há também essa dimensão de um evento como a Rio Mais 20. Além da sua importância em si, da sua importância para o direito internacional, para a política internacional, ele, do ponto de vista interno, do ponto de vista da economia, do turismo, ele ativa ainda mais esse ciclo que o Brasil está vivendo, de grande, positiva exposição, gerando inúmeros eventos, só a Rio Mais 20, só os eventos oficiais foram cerca de 500, 3 mil eventos paralelos. E a capacidade realizadora do Brasil, ao ser testada e ser aprovada, também alimenta a continuidade desse momento muito bom que o Brasil vive no turismo, que, com certeza, vai se projetar para além dos Jogos Olímpicos de 2016. Esse é o grande desafio da Embratur e do Ministério do Turismo. É até um bom exemplo para se avaliar onde estariam, por exemplo, as necessidades principais justamente para os próximos eventos internacionais que estão por acontecer, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Nós não podemos ter uma visão ufanista, uma visão ingênua de que é tudo perfeito. Não é no Brasil e não é em nenhum país do planeta. Ou seja, há problemas organizativos permanentemente em eventos de massa, que são especialmente complexos quando envolvem, no caso da Rio Mais 20, 150, 160 países, 115, 120 chefes de Estado. Naturalmente, é uma logística bastante complexa e isso serve também de teste para que nós verifiquemos pontos positivos, sobretudo essa capacidade de bem receber dos brasileiros a nossa cultura, a acolhida, a hospitalidade que são reconhecidas mundialmente e identificarmos os problemas estruturais que ainda temos no plano, por exemplo, da mobilidade urbana e com isso investir corretamente os recursos públicos, sejam municipais, estaduais e federais, para que quando da realização dos próximos mega eventos. E também nos eventos rotineiros nós possamos ser um destino cada vez mais reconhecido no mundo, porque isso é importante para o projeto de afirmação do Brasil como uma das nações mais respeitadas do mundo e também para a geração de oportunidades de trabalho para os brasileiros. O senhor disse aí em questão dos recursos, quanto que a Embratur está investindo este ano justamente na promoção, na preparação para que aconteçam esses eventos da forma como eles devem acontecer? A Embratur tem um orçamento de 200 milhões de reais e hoje é voltado essencialmente a essa atividade de promoção internacional articulada com os mega eventos e procurando integrar todo o território nacional. Nós temos eventos relacionados com a Copa, estamos presentes na Rio Mais 20, seja na parte organizativa, seja no atendimento aos turistas, em parceria com o Ministério do Turismo e vamos continuar a fazer isso nas Olimpíadas de Londres, agora, quando vamos lançar a nossa nova campanha publicitária. Temos, portanto, a compreensão do caráter estratégico dos eventos e posicionamos as nossas políticas, as nossas medidas administrativas em coerência com essa visão de que os eventos são fundamentais para o crescimento do turismo para que nós possamos alcançar as nossas grandes metas da década, que é dobrar o número de turistas estrangeiros, chegando a 10 milhões de turistas estrangeiros por ano e triplicar o ingresso de divisas, chegando a 20 bilhões de dólares por ano, oriundas do turismo internacional e, com isso, colocando o Brasil numa posição de muita preeminência no mercado turístico internacional. Como que é a relação da EmbraTour na questão de atrair um novo mercado, por exemplo, em relação ao turismo de negócios ou ao turismo de lazer, com a América Latina e com, por exemplo, o resto do mundo? Em relação à América Latina, nós temos uma visão hoje muito especial, porque a teoria do turismo mostra que os fluxos turísticos são mais intensos nas fronteiras, o chamado turismo de proximidade é assim na Europa, no Sudeste Asiático ou, por exemplo, no México, em relação aos Estados Unidos. Nós, por uma série de razões culturais, históricas, políticas, econômicas, não tivemos fluxos turísticos muito intensos entre os países da América do Sul. Nós temos hoje uma tendência de crescimento, seja da malha aérea, seja de novos investimentos de infraestrutura, por exemplo, a rodovia que nos ligou ao Peru, do Acre ao Peru, que nos liga ao Pacífico, vem gerando o crescimento do turismo no Acre, de negócios e eventos também, a relação com o Peru. Essa é uma situação que ilustra bem que, quando há investimento em infraestrutura, o turismo vem junto. Então, em relação à América do Sul, é, de fato, o mercado prioritário hoje para que nós possamos cumprir as metas e nós associamos a essa compreensão investimentos em outros mercados prioritários. Nós temos, nesse ano de 2012, a busca de uma fatia mais expressiva do mercado do México, do Canadá, com prioridades, além dos 15 maiores mercados emissores para o Brasil, que nós procuramos consolidar e ampliar com esses novos mercados. Então, nós temos uma tática comercial, seja de consolidar esses mercados que são mais promissores e, ao mesmo tempo, prospectar mercados novos, como o do México e o Canadá e o mercado oriundo dos BRICS, porque nós temos hoje uma grande afinidade política, é algo que se coaduna, inclusive, com a nossa política externa. Muito obrigado, senhor, pela participação conosco. Obrigado, é um prazer. Bom, outras informações na página da Embratur. Lembrando que, para rever esta entrevista, é só entrar no endereço que aparece aí na sua tela. Obrigada, então, pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém.